E olha, com essa mudança de temperatura, um dia calorão no outro, você vê aí, máxima de 20 para o fim de semana, age imunidade, né? Para isso, está começando a vacinação contra a gripe aqui em Joinville hoje. A campanha foi antecipada pelo Ministério da Saúde por conta justamente do aumento do número de doenças respiratórias no país. E é uma forma de tentar blindar casos mais graves com a vacina. Vamos ver detalhes na reportagem. Eu vim aproveitar o primeiro dia da vacina da gripe, porque a gente com essa idade aí, com essas doenças que tem aí, dengue, covid-19, a gripe NA1, então já aproveitei, estou aproveitando já para tomar, para ficar livre dessas doenças aí. Seu João tem 67 anos de idade e faz questão de manter a carteirinha de vacinação em dia. Todo ano, ele é um dos primeiros a chegar na unidade de saúde para ser imunizado. No dia primeiro, já que chega a vacina, eu já estou aqui. Se tem muita gente, eu espero, vou fazer o quê? Mas o importante é a nossa saúde. Como diz a vacina no braço, não tem coisa melhor. Assim como ele, milhares de Joinvilleenses devem procurar pela vacina contra a gripe nos próximos dias. A campanha nacional de imunização foi antecipada neste ano, para o mês de março. E tudo isso por causa da alta nos casos de doenças respiratórias em todo o país. Justamente a gente pede para que a pessoa retorne para fazer anualmente essa vacina, porque todo ano ela tem modificação na fórmula, né? Então ela está protegendo contra três sorotipos das doenças da gripe. A importância é justamente para que não haja os agravamentos da doença, né? A pessoa fica doente, agrava, precisa procurar uma unidade hospitalar e isso acaba prejudicando também o sistema de saúde como um todo. Três unidades de saúde de Joinville não vão fazer a imunização contra a gripe. Isso porque elas já atuam como sentinelas no atendimento a pacientes com dengue. São elas dos bairros de Ativoca, João Costa e também do Comasa. As demais estarão de portas abertas para imunizar cerca de 21 mil pessoas nessa primeira etapa. A gente tem um público estimado do grupo prioritário de 212 mil pessoas aptas a tomar vacina já nesse primeiro momento, né? Então ontem a gente recebeu 21 mil doses. Então a gente acredita que o público agora, nesse primeiro momento, geralmente são os idosos que procuram mais a vacina. A gente incentiva que todo mundo procure do grupo prioritário para realmente se imunizar e ficar protegido contra a influenza. É, ajuda muito uma doença assim que pode levar a casos mais graves, viu? Até a morte.